Bom dia, mulheres lindas! Nós estamos aqui no Parque do Cocó. Hoje e amanhã estamos com a lua cheia e acabamos de ter uma prática maravilhosa com a Diana. E amanhã, especialmente, teremos práticas femininas. Às 10 horas da manhã, aqui no Parque do Cocó, esperamos por vocês. Será um momento incrível de mudanças da nossa energia feminina para muitas realizações e conquistas. Esperamos por todas!